Preço de Black Friday acontecendo agora na Terabyte, tem sabe o que? Uma nova placa 3070 da Asus pintando no mercado naquele precinho. É seguro comprar isso? Vem comigo. Estamos aqui na Terabyte com ele, com o Ryzen 5 3600, famoso 3600. Você tem 30 minutos para comprar, quando o vídeo for para o ar você vai ter uns 15 minutinhos. A gente postou aonde primeiro? Twitter, Telegram e Discord, principalmente Telegram. Telegram e Discord, fique atento. 629, um bom preço, já teve o SIG500 que acabou, que nem deu para a gente trazer no vídeo. Mas o 3600 nesse preço, nada mal, um preço sim a se considerar um processador interessante. Dá para empurrar aí uma 3070, uma 3080 em 4K tranquilamente. E você tem o SIG700G, com gráfico integrado VH8 para você, por R$ 1.399. A gente teve até o SIG700X, um pouco mais agressivo. Publicamos o nosso Telegram e o nosso Discord em primeira mão. Memória, Kingston Fury Beast, 8GB, 3200, por R$ 1.75 para você, garantia vitalícia pela Kingston. Kit fã da Deepcool, são 3 fãs de 56 CFM, fãs boas, R$ 79,90, nada mal. Temos aí na Kabum o mouse da colher máximo, o MM710, e olha o preço dele, é um Pixar 3389, já está R$ 119,00, cara, muito top. Com o cupom que eu vou deixar para você, o bichão vai sair um pouquinho mais baratinho, se não me engano, R$ 113,00. Temos aí também o mouse barateza na terra, o Marvão caindo para R$ 27,00. A primeira promo dele foi R$ 40,00, agora ele está R$ 27,90. Se você quiser um mousepad topzinho, a gente tem aí o Skullhawk, num custo-benefício por R$ 49,90, é um R$ 900,00 por R$ 400,00. Está mais barato do que os mousepads personalizados da ROG, que eu trouxe ontem da China, está mais barato ainda, olha isso. E temos aí também o teclado da Tideg Bermuda, LED vermelho, switch blue ABNT2, full size P165. Temos aí a 1660 Super, aqui na SJ Computer, pode comprar, loja aí confiável. Tem uma versão dela aqui da 1660 Super, essa aqui do lado está saindo a 664, preço interessante. E levando em consideração que o dólar subiu, realmente está num preço legal. Se o dólar subir demais, pode atrapalhar nos próximos dias. Então esse já é um tipo de promoção que já dá para você estudar a compra, sim. Uma 1660 Super para 660, dá para pensar sem dúvida nela. E surgiu agora essa novidade aqui na MingZoo Store. Essa empresa aqui a gente tem contato lá dentro, as avaliações deles estão ok, estão até boas. Apenas a descrição do anúncio que tem que dar uma melhoradinha pequena, mas eles estão indo bem. Uma empresa que tem feito um bom serviço. Eles colocaram aqui a venda, uma 3070 da ASUS. É uma 3070, é o modelo gaming da ASUS. Essa placa me lembrou muito a Rockstrix, cara. Muito mesmo. Interessante. Ela não tem LED, está vendo? Mas ela aparece muito com o visual do uma Rockstrix. Realmente eu achei uma placa linda, sensacional. Aqui no anúncio. Aqui no anúncio. O que consta no anúncio sobre essa placa de vídeo? Não fala que é usada, tá? Não fala que é usada. Eles reforçam aqui falando que os produtos que eles trabalham são originais e autênticos. Falam que estão aí à disposição para resolver qualquer problema caso ocorra e pedem para filmar o unboxing. Isso aqui está na descrição deles. Dá a entender, cara, que a placa é nova. Porque eles não mencionam que a placa é usada. Então dá a entender que é uma placa ASUS nova. Então é isso que a gente está entendendo. O backplate dela é de metal. Inclusive tem duas BIOS, né? Tem como você mudar aqui o desempenho dela, né? Então tem dois módulos aqui. Então um anúncio dá para a gente entender que é uma placa 100% nova. Tem muita peça, cara. Mais de 4.980 peças. É muita coisa. Pode realmente ser que seja nova, tá? Eles estão vendendo aqui a 329 dólares. Pode ter despencado forte o preço lá na China. Pode ser. Porque o lote é muito grande, né? Muito grande mesmo. Agora, pode ser também uma placa usada. Pode ser também. Aqui no anúncio não está falando de placa usada, não. Dois conectores de 8, né? 2 mais 2. 2 de 8. Que é um padrão de uma boa placa Triple Funt 3070. 1833. Eu confesso para você que eu vou estudar a compra dessa placa. Eu estou pensando em comprar essa placa. Eu vendi a minha 3080 hoje. Agradeço aí ao queridão que deu uma força aí. Pareceu uma urgência que eu tive que vender. Estou achando que eu vou comprar, cara. Essa placa está me balançando, cara. Estou achando que eu vou pagar uns cartãozinhos aqui que eu preciso aqui resolver alguns problemas aqui pessoais. E vou comprar essa placa até semana que vem. Estou pensando seriamente em comprar essa placa. Realmente eu estou balançado. Vou estudar a compra dessa placa. Aquele negócio. O AliExpress tem uma proteção de reembolso de 75 dias. Você tem as duas semanas para a gente abrir uma disputa. E a loja, até o presente momento, ela não deu nenhum problema grave. A gente não tem um histórico de problemas. A gente tem até um histórico positivo dessa empresa. Até com outros colegas também, youtubers que também trabalham no mercado. Me deram boas avaliações, bons feedbacks dessa empresa. Realmente mexeu comigo. Avalia você, cara. Eu acho interessante. Eu acho que eu vou comprar para a gente ver qual é, né? E a gente tem também aí a fonte na Tera que eu recomendo para você hoje. Que dá Montec 650 watts com 3 anos de garantia por 2,69. Eu volto a reforçar, cara. A TeraBite colocou 4 processadores em promoção. Consegui trazer 2. Então fique atento ao nosso Telegram, ao nosso Discord. Eu até fiz um vídeo mais cedo falando para ficar atento a partir das 15 horas. Porque sempre tem coisa muito boa. Deus abençoe a sua vida. Deixa o like em nós. Tamo junto. Aquele abraço. E até a próxima. TeraBite.